Oi gente, tudo bem? A gente vai continuar com a unidade 7 de ciências do livro, página 125, tá? Agora a gente vai falar sobre os meios de transporte para a gente conversar sobre a velocidade. A velocidade que o ser humano adulto caminha é de cerca de 4 km por hora. Isso significa que se ele ficar caminhando durante uma hora, ele vai conseguir caminhar, vai percorrer 4 km. Mesmo quando corre, o ser humano não consegue desenvolver uma velocidade muito grande. Assim, para percorrer longas distâncias, o ser humano começou a fazer uso de meios de transporte, tanto para se locomover como para transportar cargas mais rapidamente de um lugar para o outro. Inicialmente, animais mais resistentes e velozes, como os cavalos, foram utilizados para montar e para puxar veículos construídos para transportar pessoas e cargas. Eu morro de dó disso, mas eu sei que foi importante numa certa época da vida, né? Hoje em dia, quando eu vejo algum cavalo, alguma mula puxando uma carroça com pesos, eu tenho muito, muito dó. Depois, com o avanço da tecnologia, outros meios de transporte foram sendo criados e aperfeiçoados. Vejam essas velocidades. Olha, uma pessoa adulta caminhando consegue percorrer 4 km em uma hora. 4 km por hora é a velocidade. Pessoa adulta correndo, 14 km por hora. Uma bicicleta de passeio correndo, 20 km por hora. Um automóvel comum em rodovia, 100 km por hora. Tem muitas rodovias que a velocidade máxima permitida chega a 100 km por hora. E avião de passageiros, 890 km por hora. Vamos ver agora algumas características dos principais meios de transporte. O metrô. Acho que todo mundo já deve ter andado de metrô alguma vez na vida. A velocidade máxima, cerca de 100 km por hora. Vantagens. Polui menos o ar, porque é movido a eletricidade. Tem capacidade para transportar muitas pessoas. É rápido e não está sujeito a engarrafamentos. Não tem o trânsito na rua, semáforos e tal. Tem como desvantagens. Alto custo de manutenção e de instalação. É tudo bem caro. E é desconfortável nos horários de intensa entrada e saída de passageiros. Aqui em São Paulo, principalmente, tem horários que... Meu Deus, essa foto está mostrando. Até que essa foto não tem tanta gente. Tem horários que é bem mais gente para entrar. E todo mundo fica bem apertado dentro do vagão. Inclusive, tem alguns trens que foram criados vagões só para mulheres. Não pode entrar homens. Mas, eu acho isso bem... Achei uma decisão importante. Ônibus urbano. Velocidade máxima entre 50 e 70 km por hora. Bem menos que o metrô, né? Dependendo da via em que está trafegando, do estado ou cidade do Brasil, claro. Tem vantagens que ele tem capacidade para transportar muitas pessoas. Em faixa exclusiva, não está sujeito a grandes engarrafamentos, tornando-se muito eficaz. Aqui em São Paulo, temos muitas vias que tem faixa exclusiva para ônibus. Ou seja, os carros particulares não podem andar nessa faixa. Então, fica mais fácil para os ônibus, né? Desvantagens, polui o ar, porque a maioria é movida a óleo diesel. Nem sempre está disponível em número suficiente para atender a toda a população. Quase nunca está disponível. Precisariam de mais ônibus nas ruas, principalmente aqui em São Paulo. E tem alguns ônibus que vocês já devem ter visto, ônibus elétricos. E eles não poluem, isso é uma vantagem. Andam um pouco menos rápido. E tem, inclusive, na rua, aquela rua que antes da escola passa um ônibus elétrico ali. Vocês já devem ter visto, né? O automóvel, a velocidade máxima varia de acordo com o ano, o modelo e o lugar por onde está trafegando. Alguns modelos esportivos podem alcançar uma velocidade de 250 km por hora. Só que o motorista deve sempre respeitar as indicações de limite e de velocidade. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, nunca ele poderia andar nessa velocidade. Acho que em lugar nenhum do Brasil, nem nas estradas. Oferece independência e conforto. Assim, né? Você pega o carro na garagem a hora que você quiser. Não precisa ficar esperando. Desvantagens, polui o ar porque é movido a gasolina, álcool, gás natural. Nas metrópoles está sujeito a grandes congestionamentos, tornando-se pouco eficiente. Transporta poucas pessoas. Tem alto custo de manutenção. O carro é uma coisa bem cara aqui no Brasil. Tanto para comprar, quanto para cuidar dele. Fora o seguro que tem que pagar, os impostos. E, gente, comecem a reparar nas ruas. Quer dizer que agora a gente não está saindo muito, né? Mas para vocês verem como tem muitos carros na rua, com uma ou duas pessoas somente em cada carro. Isso faz com que tenham muitos carros, muito trânsito. E esse é um grande problema das grandes cidades. A velocidade máxima da bicicleta pode atingir cerca de 80 km por hora, mas varia de acordo com o modelo, a capacidade muscular do ciclista e a via onde está trafegando. Não polui o ar. Isso é uma grande vantagem porque é movida pela energia muscular do ciclista, né? Ocupa pouco espaço, não causa congestionamento e ajuda a manter a saúde, porque é um ótimo exercício físico. Mas, claro, também tem desvantagem porque em cidades sem ciclovias e com o trânsito intenso de motociclistas, carros, ônibus e caminhões, torna-se maior o perigo de acidentes. Infelizmente, essa madrugada morreu uma moça de 28 anos aqui em São Paulo, porque ela foi atropelada por um carro que nem parou para prestar socorro para a vítima. Isso é uma realidade das grandes cidades, infelizmente. Da motocicleta, velocidade máxima também varia, de acordo com o ano, o modelo, a via onde está trafegando. Desempenho semelhante ao dos automóveis, mas também está sujeito às mesmas restrições de velocidade. Não é para sair com a moto na velocidade que o motociclista quiser. É rápido, tem baixo custo, é bem mais barato que o carro, só que polui o ar porque é movida a gasolina e oferece maior perigo de acidentes. Também tem muitos acidentes com motos na cidade de São Paulo, muitos todos os dias. Caminhão, velocidade máxima também varia, de acordo com o ano, o modelo, a carga e a via onde está trafegando. Se tiver com muita carga, fica mais pesado, vai andar mais devagar, né? Deve trafegar com velocidade mais baixa que a dos ônibus e automóveis. No Brasil, há muitas autoestradas, isso é uma coisa boa. Desvantagens, polui o ar porque é movido a óleo diesel e transporta pouca carga se comparada a um trem ou um navio, né? Trem urbano de transporte de passageiros, a velocidade máxima cerca de 100 km por hora também, como o metrô. Polui menos o ar porque é movido a energia elétrica, transporta muitas pessoas. Mas tem uma grande desvantagem que há poucas linhas férreas no Brasil. E os trens não são modernos, quer dizer, precisariam de trens melhores, mais atuais, para atender uma maior quantidade de pessoas, né? Além dos meios de transporte citados, existem outros, claro, você conhece alguns deles? Quais? Pensem e respondam para vocês mesmos. Tem muitos, né, gente? Barco, carroça, até o skate pode ser considerado um meio de transporte. Tem vários, né? Na página 129 tem assim, vamos investigar. Meios de transporte utilizados por minha família. Que meios de transporte a sua família usa com mais frequência? Para descobrir, entreviste cinco pessoas da sua família. Então você vai entrevistar, vai escrever o nome da pessoa, vai pôr o nome aí nesse quadro, depois vai marcar com um X qual é o meio de transporte mais utilizado por ela, ou se ela anda a pé. Depois disso, hoje é dia 9 de novembro, uma segunda-feira. Até o dia, até a próxima segunda-feira, dia 16 de novembro, eu quero que você mande uma foto desse quadro para mim. E eu vou coletar os dados de todo mundo, vou fazer um quadro geral para a gente ver, tá bom? Então, só depois disso que a gente vai preencher essa perguntinha, esse quadrinho da página 120, no final da página 129, responder essa pergunta e também as perguntas da página 130. Então, não façam isso por enquanto, só depois que eu devolver o quadro para vocês, combinado? Agora, na página 131. A distância entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo é de aproximadamente 430 quilômetros pela rodovia Presidente Dutra. Veja na tabela o tempo que uma pessoa leva para fazer esse percurso de acordo com o modo de locomoção. Se a pessoa for andando depressa, ela vai, uma velocidade de 6 km por hora, vai levar mais de 71 horas para chegar lá, ou quase três dias. Se a pessoa for correndo, uma velocidade média de 14 km por hora, ela vai demorar 30, um pouquinho mais de 30 horas, é mais que um dia, né? Se a pessoa for correndo de bicicleta, a velocidade média de 20 km por hora, ela levaria 21 horas e meia para chegar lá. Se a pessoa for de ônibus, uma velocidade média de 80 km por hora, ela vai demorar 5 horas, um pouquinho mais de 5 horas para chegar lá. E se a pessoa for de carro veloz, um carro a 100 km por hora, ela vai demorar 4 horas, um pouquinho mais de 4 horas. O que quer dizer velocidade média, gente? É porque nunca é o tempo inteiro com essa velocidade, né? Vamos supor, de 100 km por hora, às vezes baixa um pouquinho para 90, às vezes sobe um pouquinho, isso, mas a média é essa que está escrito aí. E aí vocês vão responder algumas perguntinhas, de acordo com os dados da tabela. Qual é a maneira mais lenta de ir do Rio de Janeiro a São Paulo? A B, qual a vantagem de fazer uma viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo usando um meio de transporte motorizado? E que outro meio de transporte permite ir de Rio de Janeiro a São Paulo em um tempo ainda menor do que o de um carro veloz? Os meios de transporte não trazem apenas benefícios, né, gente? Cite alguns dos problemas que eles causam. Então, a gente já falou um pouquinho, né, um tráfego intenso nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, é um grande problema. A poluição atmosférica, poluição sonora, o uso de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a gasolina é feita do petróleo, né? Isso causa os problemas causados pelos gases liberados com a queima dos combustíveis fósseis. São a poluição do ar, o aquecimento global, isso tudo é muito ruim. Na página 132, observe as ilustrações a seguir. Tem essas figuras de alguns meios de transporte. Você vai escrever no quadro, classificação dos meios de transporte, vai dividir em terrestres, aquáticos e aéreos, tá bom? Depois tem essa pergunta, quais vantagens o uso da bicicleta apresenta sobre o uso do automóvel e quais as vantagens? A gente já comentou, porque é um exercício físico você andar de bicicleta, isso é uma grande vantagem, né? Mas, e outra, não polui, mas é um meio de transporte lento e expõe as pessoas que estiverem andando de bicicleta, sol, na chuva, poluição, isso é uma desvantagem, né? Depois, na quatro, o que as pessoas podem fazer para economizar combustível, contribuir para não poluir a atmosfera, né, gente? Diminuindo o uso dos carros, dos automóveis, né? Ou então, também, você oferecer caronas para pessoas que vão para o mesmo lugar que você vai, ou um lugar mais próximo, pessoas conhecidas. O uso de transportes coletivos também é uma boa, porque realmente são, ficam, se você vai andar de ônibus ou de metrô, você vai deixar de usar o seu carro, então, vai diminuir a poluição atmosférica, sem dúvida. E, também, a bicicleta é uma opção, né? Na cinco, observe a charge do lado. O que você acha que o ilustrador quis dizer? Compare suas conclusões com as de seus colegas. Você veja um carrinho no planeta Terra cheio de fumaça, né? Vou deixar vocês pensarem sobre isso, tá bom? Na página 133 tem a autoavaliação e, depois, umas sugestões. Esse livro, quem será mais rápido? É um livro que trata de um conceito de velocidade, que a gente falou tanto sobre velocidade nessa unidade, ao apresentar de forma divertida a corrida entre dois mágicos. Quem será o mais rápido? Bom, terminamos mais uma unidade de ciência. Falta bem pouquinho para a gente terminar esse livro. A próxima unidade, que é a unidade 8, a gente já fez na escola, a turma do quarto ano A. Então, falta bem pouquinho para a gente terminar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.